Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais alguém aí viciado num doce? Vou fazer o danete caseiro, é super simples, vou ficar falando muito, como já tem aí no título, é rápido, então vamos fazer um vídeo rápido para vocês entenderem e sem enrolação, não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, deixa também o joinha aí, se vocês gostaram, se não gostou também deixa o joinha aqui, também ajuda, tá bom? Bora fazer o nosso danete. Bom gente, vou usar 1 litro de leite, aqui são 4 colheres de sopa de amido de milho e maisena, 4 colheres. O Nescau, se vocês quiserem usar aquele do Padre, ou Cacau pode usar, mas o que eu tenho aqui é Nescau, então vou usar o Nescau. Uma colher de margarina, a minha é a Qualy, descarta esse aqui, que aqui é uma colher. E um leite condensado. Bom gente, só primeiro na panela, vou colocar o leite. Vou colocar a maizena para poder dissolver. Vou colocar um copo de Nescau, aqui tem mais ou menos, acho que 300 ml, tamanho do copo. A manteiga. E o leite condensado. Agora eu liguei o forro, vou mexer até ficar um mingau bem consistente. Manteiga. 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 Bom gente, terminando aqui, com um mingau bem grosso, vou colocar numa tigela plástica. Esperar dar uma esfriada e vou deixar na geladeira. Quando gelar, eu volto para mostrar para vocês, como finaliza esse Danet. E aqui, eu deixei a padinha melada para eu lamber, porque eu sou dessas. Bom, meninas e meninos, que os meninos também façam aí. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes, tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? As quantidades que eu usei. Gente, depois de ter ficado 5 horas dentro da geladeira, deixei 2 horas no freezer para ficar bem gelado. E o restante das 3 horas deixei na geladeira. Agora vou bater aqui na batedeira. Ó, tá bem consistente, tá vendo? Bom, meninas e meninos, que os meninos também façam. Bom, gente, agora aqui, ó, como eu fiz com o Nescau, para não ficar doce, eu vou colocar um creme de leite. Para quem gosta doce, dele doce, não tem problema em ficar assim. Mas eu vou usar o creme de leite para ficar um pouquinho mais amargo, uma caixinha. Está pronto o nosso danete. Vou despejar aqui na vasilha de vidro, para vocês verem como é que fica. Bom, gente, o danete está pronto. Lembrando que eu coloquei um pouquinho de creme de leite. Porque eu fiz com o Nescau, e o Nescau é mais doce do que o chocolate do Padre, né? Mas se você não tiver problema em comer um pouquinho mais doce, não tem problema. Eu coloquei o creme de leite para cortar um pouquinho do doce. É isso aí, ó. Vou ficar na geladeira, vou colocar a tampa, para não ressecar a parte de cima, né? E comer durante o dia. Bom, meninas e meninas, esse foi mais um vídeo do canal. Vou ficar aqui, ó, lambendo o potinho. Espero que vocês tenham gostado. Tudo muito prático, né? Então, quem gostou, deixa aí o joinha. Se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Para ajudar também no crescimento. Deixa o joinha também, que ajuda muito. Já falei, né, gente? Ative o sininho das notificações também, para vocês não perder. Rapaz, eu já falei tudo isso, né? Gente, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixa o joinha e é isso aí, gente. Bora lá. Fui, até o próximo vídeo.